Estamos aqui com o técnico de Favela, Edmil Sibili. Há quanto tempo você tem o grupo montado? Ah, nós já temos, esse time aí já é três anos juntos. Só que saiu uns quatro jogadores, a gente trouxe outros. Esse time juntos já tem uns três anos juntos. O fato do ser grama sintético, o rendimento técnico, melhora ou não? Ah, meu, eu acho que melhora, melhora. Na verdade, não melhora, melhora. Vocês já conhecem o adversário ultimamente? Eu não conheço o grupo de jogadores que eles estão, mas a tradição deles não dá para, né, meu? O cara tem nome na base, né, meu? A gente está chegando agora. A tradição que eles têm, o nome do Ajax, nossa, não tem nem como é falar. O atleta mais jovem que você tem quantos anos e o mais velho quantos anos? O mais novo da gente tem 18, e o mais velho que não veio hoje, que é o Centravan, tem 34. 34. Esse faz a diferença? É, também. Pela experiência? É, pela experiência, né, meu? O cara que, a bola chega nele, ele sabe estar no chão e dar calma para o time. Você arrisca um placar? Não, não dá, não dá. Isso aí não dá. Jogar contra o Ajax, meu irmão. Não dá para arriscar para o placar, sério, é. Falou, garoto, boa sorte. Obrigado. A vaga é nossa, repostar de mil, senhoras, salve. Copa. O senhor, você percebeu assim que eu queria matar, assim? Assim, senhor, copa, pai. O senhor, sim. Ai, 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 ai Ai, 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 aiņ , ai, 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 ai. Simão! Eu sou o riso maroto fazendo aquele Um goadinho diferente, diferente Essa mina tá me olhando, tá dando mole Ela vai me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, sou o riso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dançar comigo agarrar Te ouvir, vem cá O que você vai gostar Ah, ah, isso faz bem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai De boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Boa sorte Caiu na rede é peixe Eu pego mesmo, hein Oi Essa mina tá me olhando, tá dando mole Ela vai me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, sou o riso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem comigo, vem Vem cá Dançar Comigo agarradinho Vem cá E você vai gostar Ah, vai Só assim Vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Vem Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Vem com o papai, vem com a pressa Assim você matou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Oba! Ô mulher, esse ai, 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 me mata Eu tô tão facinho Não pode falar Vou chamar meu copado Zé Capagodinho Vou fazer homenagem à velha guarda Sou velha guarda Sou velha guarda Sou velha guarda E já bloqueio ao mundo inteiro de Zobamba Sou velha guarda A espinha doça ao do samba Sou velha guarda E já bloqueio ao mundo inteiro de Zobamba Sou velha guarda Sou velha guarda A espinha doça ao do samba Fui mestre de sala Diretor e ultimista Já puxei porta Pra desistir de na pista Já corri da polícia Sem ser marginal Já esquenta e escolha Folha de jornal E apesar de tudo Eu estou numa porta A velha guarda É o samba A espinha doça ao do samba Faz essa! Já ficar com Deus E rariz a tensão Até a minha casa Já serviu de barracão Já dei muito pra Paenotar um vacilão Só pra defender meu pavilhão Namorei fascista Polata e porta bandeira Fui apaixonado por palhão Me costureia E essa ajuda O que começa a desfilar Será a velha guarda de amanhã Vá! Sou velha guarda Sou velha guarda E já bloqueio ao mundo inteiro Sou calabá Sou velha guarda Sou velha guarda A espinha doça ao do samba Sou velha guarda Sou velha guarda E já bloqueio ao mundo inteiro Sou calabá Sou velha guarda Sou velha guarda A espinha doça ao do samba Deixa comigo Já tava diretora É vitilista Já puxa e porta Pra dizer que vira a pista Já correi da polícia Sem ser marginal Já escrevi um sinto Com folha de jornal E apesar de tudo Mas como uma boa, a velha quadra é o samba e o pessoal A frecarpeteu ser a lei de ascensão Até a minha casa, já serviu de barracão E já dei muito tapa em ontário vacilão Só pra defender meu pavilhação Já namorei fascista, mulaca e porta-mandeira Fui apaixonado por Bahia, me costurei E essa é a juventude que começa a destilar Será a velha quadra da manhã Só vem a barra da manhã Vem lá, vambora Zé, rapaz Vem lá, vambora Zé, rapaz Mas temos ao samba Vem lá, vambora Zé, rapaz Vem lá, vambora Zé, rapaz Vem lá, vambora Zé, rapaz O que você quer dizer que o parodismo é te fazer homenagem à velha guarda do sangue? O que você quer dizer que o parodismo é te fazer homenagem à velha guarda do sangue? O que você quer dizer que o parodismo é te fazer homenagem à velha guarda do sangue? O que você quer dizer que o parodismo é te fazer homenagem à velha guarda do sangue? O que você quer dizer homenagem à velha guarda? O que você quer dizer homenagem à velha guarda? O que você quer dizer homenagem à velha guarda do sangue? O que você quer dizer homenagem à velha guarda do sangue?